Eu vou ficar do lado que eu ganhei O que eu sei que vai ganhar A noite desta última quarta-feira ficou marcada na mente dos moradores da rua Marcelino do Amparo e bairros próximos A coligação O Trabalho Continua do prefeito Juram Carvalho 11 promoveu mais uma gigantesca concentração Mais de 5 mil pessoas foram ouvir as propostas dos candidatos a vereador de cada partido As nossas escolas melhoraram e melhoraram bastante O discurso mais aguardado foi o do nosso prefeito Juram Carvalho 11 Quem estava presente parou para ouvir Juram falar de tudo o que ele fez e ainda vai fazer por presidente Dutra As nossas escolas tinham piso de piso de cimento grosso A grande maioria já com cerâmica, bem e zinco, forrada, climatizada As janelas que eram de madeira, hoje é de vidro, deixando a sala mais ampla O quadro que era na parede todo esburacado é quadro de acrílico Só na região do Campo Dantas, Juram Carvalho 11 asfaltou o bairro de Fátima, o Dois Irmãos, o São José e diversas ruas Como a Marcelino do Amparo, Pedro Gualté, Demóstenes Torres, Presidente Médici, Raimundo França e Gonçalves Dias Algumas com drenagem profunda Juram Carvalho 11 ainda falou com muito carinho da reforma e ampliação do Colégio Tereza de Oliveira Que teve todas as suas salas de aulas climatizadas É por tudo isso que eu volto aos palanques, que eu volto às residências dos cidadãos e das cidadãs de bem deste município a pedir o voto de vocês Por que tu vota no prefeito Juram Carvalho? Porque o homem é bom, foi o melhor prefeito aqui nessa cidade Pelo que ele mostrou nos quatro anos de administração, vem mostrando muito serviço e espero que continue com o serviço que vem mostrando até agora E eu acho que o prefeito que mais trabalhou para o presidente Duta foi ele E também outra coisa muito importante, ele traz progresso e ajuda também na infraestrutura da nossa cidade Então porque nós não podemos deixar de votar nele, nós temos que votar no doutor Juram para o trabalho não parar E o trabalho tem que continuar com o Juram 11 na prefeitura É o Juram que está do lado do povo, por isso eu digo que vamos ganhar de novo Logo após o encerramento, o Pato Folia tomou conta de ruas e avenidas de presidente Duta Uma multidão pulando, cantando, gritando, se divertindo Celebrando a grande administração que Juram fez em presidente Duta O que eu sei que vai ganhar outra vez É o Juram que está do lado do povo A alegria contagiava até mesmo quem estava nas calçadas É a certeza da vitória do 11 no dia 2 de outubro Pode correr, correr, correr O 11 vai vencer 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 Pode correr, correr, correr Que o 11 vai vencer O 11 vai vencer